Faz a risadinha vai A risada de choro né Que tu quer rir e chorar ao mesmo tempo né Estou nervoso Eu estou nervoso Frida Porque você matou o crime De novo isso ai cara Vai bora e ganha Vai bora e ganha Vamos bora lá Oh Frida Porque você matou o curirim Eu estou nervoso E ai galera Tá gostando dos shots Então se inscreve no canal E ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades Beleza? Falou Tchau